Era uma vez, três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador Seu irmão mentor, era músico, e sincero, casulão, montador Cada um fez a sua casa, sincero, só palhas, entrelaçou Entormadeiras e marteladas, prático, tijolos e cimentos, oh Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar, e todas as casas vai sobrar Fum, 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 fum A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também Só restou a casinha de tijolos, todos os porquinhos amigou Grande festa na floresta, o lobo despegou no caldeirão Queimou seu rabo, fugiu depressa, não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, lá 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 Queimou seu rabo, lá 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 Obrigado.